Estive quando com você sonhei Desde o momento em que seus sonhos me mortem Desde este dia em que sozinha eu estava Deixe o olhar no meu se encontrou So be que me amarei Em que te So be que você é Deixe o olhar no meu se encontrou Deixe o olhar no meu se encontrou Deixe o olhar no meu se encontrou So be que me amarei So be que você é So be que me amarei E aí Eu não estou